O autor e historiador americano Tom Clancy escreveu diversas obras que se tornaram bestsellers e foram adaptadas para diversas mídias não escritas. Ele já tinha um grande sucesso com seus romances, mas foi na parceria dele com a Ubisoft que seu nome se tornou ainda mais popular e rendeu diversos jogos, alguns memoráveis, alguns bem esquecíveis. A série que vamos falar hoje aborda um grupo de militares extremamente silenciosos como fantasmas e letais como um tiro na cabeça. Vocês pediram e aqui está o do pior ao melhor da franquia Tom Clancy Ghost Recon. Aqui estão os nossos critérios, prestem bastante atenção. As notas apresentadas são baseadas no agregador de notas Metacritic. Se o título foi lançado para mais de uma plataforma inicialmente, pegaremos as notas de cada uma das versões e faremos uma média aritmética. Não consideramos versões exclusivas de portáteis. Se vocês têm uma opinião diferente, é só deixar aqui nos comentários que vamos ler todinho. E se gostar do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal do Voxel e ajude a gente a divulgar ainda mais o trampo. Sem mais delongas, vamos começar. Em oitavo lugar, temos Tom Clancy Ghost Recon, que foi lançado em 2010 exclusivamente por Nintendo Wii. E coloca o jogador na pele do exército Rangers dos Estados Unidos, que devem enfrentar soldados russos após um líder ultranacionalista tomar o país na base da força. Como esperado de um game lançado para o Wii, ele usa o controle de movimento como sua mecânica principal, aquela de mirar. Ele pode ser jogado inteiramente por dois jogadores, mas caso você esteja solo, o outro personagem vira um NPC. Para os analistas, o tiroteio em movimento cria uma espécie de ritmo satisfatório e o uso do Wii Zapper, periférico em formatinho de arma, torna a experiência melhor. Porém, os tiroteios tem pouquíssima profundidade, os inimigos são muito burros e o NPC aliado que joga com você também não é lá nenhum Einstein, viu? A sua nota é 46. E agora vamos para o sétimo lugar, com o jogo mais recente da franquia. Pois é, Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint foi lançado em 2019 e tem foco no multiplayer online, se baseando na ilha ficcional de Auroa, que oferece uma área gigante para ser explorada. Os jogadores assumem o papel dos soldados da 5ª Força de Operações Especiais dos Estados Unidos, conhecida como Ghosts, que devem investigar algumas questões militares importantes nessa ilha. O título traz diversas mecânicas de stealth, como cover, armas silenciosas e camuflagem. Essa última envolvendo até aspectos do ambiente para passar despercebido. Inicialmente, ele possuía quatro classes para serem escolhidas, cada uma tendo habilidades específicas. Os inimigos nesse aqui são um maior número e estão bem mais preparados do que os presentes em seu antecessor Wildlands. Além disso, a campanha traz algumas opções de diálogos durante as falas. O game foi muito mal em vendas, até o CEO da Ubisoft deu uma declaração sobre isso. Segundo os críticos, o stealth é satisfatório e os headshots são impactantes. As mecânicas de sobrevivência aí pecam pouco. Elas são muito mal trabalhadas, a inteligência artificial dos inimigos também foi muito criticada e o social hub do jogo é lotado de microtransações. Ele falha em desenvolver suas ideias e apresentar algo novo para a galera. Sua nota final ficou em 58,6. Tom Clancy Ghost Recon 2, lançado em 2004, ficou em sexto lugar na nossa lista. Sua trama não é algo igual em todas as plataformas. Enquanto no Xbox, os protagonistas têm o objetivo de impedir um ataque nuclear por parte da Coreia do Norte, no PlayStation 2 e no GameCube, os Ghosts americanos querem enfrentar o governo norte-coreano após um ataque às suas tropas. Não só isso, mas eles também se passam em épocas diferentes. Enquanto o de Xbox se passa em 2011, o de PlayStation 2 e GameCube se passam em 2007. O jogador tem à sua mão uma variedade bem grande de armas, como submetralhadoras, carabinas, snipers, rifles, que devem ser usadas nas mais diferentes missões, incluindo algumas totalmente solo. Na versão de Xbox tem um multiplayer com diversos modos co-op, inclusive missões da campanha. As análises mostram a diferença entre as versões. A do Xbox foi elogiada pelo multiplayer cheio de opções e bons gráficos, mas criticado pelo single player que foi revisado demais, péssimas animações dos inimigos e pouca variedade de gameplay. Já a de PlayStation 2 e GameCube, foi elogiada pelo multiplayer online e pelo seu tema mais realista. Porém, desceram o pau na jogabilidade que falaram que é genérica, companheiros de esquadrão inúteis, missões totalmente lineares e falta de um modo co-op, além de um frame rate bem ruimzinho. Mesmo com a ótima versão do Xbox, a média do título ficou baixa, o que rendeu a ele a nota 64. Em quinto lugar, temos Tom Clancy Ghost Recon Advanced Warfighter, lançado em 2006. O jogador controla um comandante de esquadrão que deve completar diversas missões de forma tática e estratégica. Ele possui três versões diferentes, então vamos falar rapidamente de cada uma. A de PlayStation 2 e Xbox só pode ser jogada em primeira pessoa e tem menos features que as outras duas. Entre essas features, um menor número de aliados NPCs durante as missões, fases mais curtas e outros pequenos probleminhas. A do PC também só pode ser jogada em primeira pessoa, traz níveis maiores do que as dos consoles e um sistema de instruções para os aliados que é mais flexível. Só é possível escolher o armamento antes de começar a missão e há uma limitação de peso que cada personagem pode carregar. Já a do Xbox 360 permite o jogador escolher entre primeira e terceira pessoa durante a campanha, traz um sistema de cover único, apresenta níveis no estilo on-rail e não permite que os jogadores recuperem a munição de inimigos caídos, ainda que seja possível pegar a arma deles se necessário. A versão de 360 foi extremamente elogiada por conta de seus gráficos realistas e jogabilidade profunda. A do PC não foi tão bem vista, mas ainda agradou bastante, principalmente pela atmosfera imersiva, boa inteligência artificial e variedade de armas. O que atrapalhou mesmo foram as versões de PlayStation 2 e Xbox, que puxaram a nota para baixo, deixando em 70. E também em quinto lugar, temos Tom Clance Ghost Recon Phantoms, lançado em 2014 exclusivamente para o PC. O título destoa muito dos outros citados por ser um multiplayer online com elementos de MOBA totalmente gratuito. Sim, é isso aí que você ouviu mesmo. Ele trazia três classes, Recon, Support e Assault, cada uma com várias habilidades únicas que podiam ser escolhidas pelo jogador para alinhar a melhor estratégia com sua equipe. Havia quatro modos de jogo disponíveis, que eram Private Match, Team Deathmatch, Clan Match e Team Catcher. Foi anunciada uma versão do título para o Wii U, mas os planos mudaram e a equipe focou na versão de PC mesmo. Em 2016, os servidores foram fechados por conta de uma queda lenta, mas constante de jogadores neles. Os analistas da época consideraram que as habilidades de cada classe tornavam as jogatinas mais estratégicas. O sistema de cover dinâmico funcionava muito bem e não era necessário pagar para se divertir, ao menos que você quisesse aqueles conteúdos extras. Por outro lado, haviam poucos mapas, além de um matchmaking que era inconsistente e desbalanceado. Sua nota também é 70. E em quarto lugar, vamos voltar às origens, com o primeiro título da série. Tom Clance Ghost Recon, lançado em 2001, acompanha a equipe de elite americana Ghosts, que estão em uma missão para combater o grupo separatista rebelde na Geórgia, o que acaba levando a um confronto com as forças da União Democrata Russa. O título tem uma pegada bem tática, em que quatro soldados, um deles sendo controlado pelo jogador, claro, devem trabalhar juntos para cumprir missões específicas. Na campanha, existem quatro skills para se fazer upgrade, melhorando suas habilidades com armas, stealth, resistência e liderança. Além disso, os soldados possuem diferentes classes que permitem, ou impedem, que eles usem armamentos específicos. O título foi muito elogiado na época por redefinir o gênero de shooter clássico ao lado de outros jogos, como o Rainbow Six. Mas ele acabou ficando de fora do nosso pódio pelo desempenho fraco das versões de GameCube e Playstation 2, o que rendeu a ele a nota de 71,5. Por um fiozinho de cabelo a mais, chegamos ao top 3, começando por Tom Clance Ghost Recon Wildlands, lançado em 2017. O jogo se passa na Bolívia, de 2019, com o grupo Ghost encarregado de desmantelar o cartel de drogas conhecido como Santa Blanca Cartel, que virou o maior produtor de cocaína do mundo, além de ser liderado por um dos vilões que ficaram marcados na franquia, El Suenho. O mundo aberto é gigante, sendo o maior desenvolvido pela Ubisoft até aquele momento. Diversas armas e equipamentos, sendo eles reais ou criados para o game, estão disponíveis para serem usados e trazerem mais efetividade à jogatina. O título ainda traz sistemas de clima dinâmico e ciclos de noite e dia, veículos terrestres e aéreos, missões secundárias e um modo multiplayer cooperativo, que torna o jogo bem mais divertido. Os analistas acharam sua gameplay stealth ótima, o sistema de aleatoriedade durante os confrontos bem criativo e um mundo aberto cheio de atividades, mas as missões ficam um pouquinho cansativas com o passar do tempo e a história não tem uma motivação muito legal. Sua nota é 71,6, só 0,1 à frente do primeiro jogo da série. Com a medalha de prata, temos Tom Clance Ghost Recon Future Soldier, lançado em 2012. O game tem uma pegada futurista e acompanha o esquadrão Ghost, liderado por Joe Ramirez, que tem uma missão de acabar com uma operação de contrabando de armas na Nicarágua. O título traz como principal novidade uma camuflagem adaptativa, que permite que os soldados fiquem parcialmente invisíveis. Há também uma mecânica de tiro sincronizado, em que o jogador dá instrução para todos abaterem seus alvos ao mesmo tempo. A partir desse título, essa mecânica foi usada em jogos futuros da série. Além disso, tem também um drone, que pode ser usado para visualizar o campo de batalha inteiramente. Os analistas elogiaram os modos multiplayer, as mecânicas de tiro sincronizado e a duração da campanha solo e co-op, mas acabaram criticando por seus tiroteios nada memoráveis e diversos problemas na inteligência artificial. Sua nota é 76,3. E chegamos ao primeiro lugar com ele, Tom Clance Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Sua história se passa logo após os eventos do primeiro Advanced Warfighter, e tem como foco o conflito entre o exército americano, o exército mexicano e rebeldes também mexicanos. As versões de Playstation 3 e Xbox 360, tem jogabilidade bem parecida com a do seu antecessor, mas adiciona novas features e traz melhorias gerais. Enquanto isso, a versão de PC se parece mais com o primeiro jogo da série, ainda que mantém a mesma pegada de Advanced Warfighter 1. Ele possui um modo multiplayer com algumas coisinhas diferentes, como classes de armas e a habilidade de deslizar, porém, tira o sistema de cover que é presente no single player. Os analistas elogiaram seu combate extremamente intenso, um modo multiplayer competitivo e cooperativo muito legal, gráficos lindos, excelentes efeitos sonoros. Ele só foi criticada por conta de sua campanha, que é muito curta. Mesmo assim, o game impressionou e ficou com 82 de nota. Lembrem-se que essas notas não são nossas, mas sim do agregador de notas Metacritic. Esse foi o pior ao melhor da franquia Tom Clance Ghost Recon. A próxima edição será da franquia Civilization. Vale lembrar que ainda este mês teremos a reestruturação do quadro. Então, se inscrevam aqui no Voxel para não perderem absolutamente nada. Enquanto isso, vocês podem colocar aqui nos comentários outras franquias que gostariam de ver. Não concorda com a lista? Deixa aí também. Qual o seu Ghost Recon favorito? Tem algum que você enjoou de tanto jogar? Conte pra gente também. Vocês podem me encontrar nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Se eu neutralize a target, o captain, ele... Can't you shut up and do your job? Besides, I'll eat your target without someone to spot him here. Gentlemen, I need to call. I'm Richard. I can't ask you to do this. Sir, it's why you sent me here. We both know it's the only way. In general, we're out of time.